A prioridade do meu governo é as pessoas. As pessoas precisam se sentir seguras. Uma região como essa, aonde nós temos divisa com o Piauí, não tem um batalhão de fronteiras para combater o crime organizado, para combater o tráfico de drogas, não para combater o tráfico de armas aqui na região do Ceará e na região da Serra da Guiafaba. Aqui, amigos, no Estado do Ceará, nós já temos a milícia já instalada aqui no Estado do Ceará. 17 bancos já foram assaltados aqui no Estado do Ceará. Cadê a reação? Cadê a reação da área de segurança? Cadê o comando da polícia para enfrentar o crime organizado? Vem sim a CPRB para tomar as mortes do povo pobre do Estado do Ceará. E nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar esse comportamento, porque a CPRB é para fiscalizar as estradas, não é para tratar com turbulência o trabalhador que vem comprar o remédio do seu filho, vender uma galinha na feira. Eu fiquei tão indignado. Fiquei tão indignado. Se o povo quiser, e Deus também. Eu chegando no governo do Estado, vou mandar uma mensagem perdoando a multa, perdoando a multa dos motoqueiros aqui no Estado do Ceará. Aplausos! Aplausos! Obrigado.